No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de vocês verificarem se o produto Xiaomi, da marca Xiaomi, que vocês estão comprando, é de fato original, ou se é global, ou se é internacional, ou se é chinês. Enfim, esse vídeo vai ser muito útil pra vocês aí que estão comprando aparelhos, dispositivos, enfim, da marca Xiaomi. Confere aí. Pois bem senhoras e senhores, estou aqui com alguns produtos da Xiaomi pra gente dar uma verificada aí, porque você muito provavelmente está comprando dispositivos, enfim, diversos produtos da Xiaomi, porque a Xiaomi fabrica diversos tipos de dispositivos, é guarda-chuva, é carregador portátil, é smartphones, tem até roteador da Xiaomi. Inclusive esse roteador aqui, pessoal, é muito interessante porque ele tem 4 antenas, a rede dele tem um longo alcance e é um produto muito interessante pra vocês aí que estão querendo turbinar a internet da sua casa e provavelmente estão utilizando aí um roteador meia boca de uma ou apenas duas antenas. Pois bem, mas o ponto aqui é que a gente vai verificar se esses produtos são de fato originais. Vou ensinar pra vocês através do site oficial da Xiaomi como verificar se o seu produto, seu smartphone ou qualquer outro produto da marca Xiaomi é de fato global, é oficial, é original ou coisa do tipo. Então vamos lá. Ok pessoal, então o site é esse aqui, Autenticação de Produto, vocês podem verificar que é uma conta, é um site oficial, uma página oficial da Xiaomi porque é mi.com barra alguma coisa, alguma coisa. Tem outras abas aqui, mas a principal aba que vocês vão verificar os seus produtos, se é original ou não, é esta página aqui que está pedindo o e-mail ou SN do produto. Ou seja, pra você encontrar o e-mail do seu smartphone, por exemplo, que é o número de série, é como se fosse o CPF das pessoas, né? Cada celular que é vendido tem um número de série. No caso dos smartphones que pegam dois chips, eles possuem dois números de e-mail, dois números de série. E tem duas formas de vocês verificarem o e-mail do aparelho. É pegando o aparelho aqui e digitando um código aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês. No telefone aqui você acessa e digita asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Aí vocês vão ver aqui o e-mail do aparelho, o e-mail 1, o e-mail 2, né? Como vocês estão vendo, um desses e-mails vocês podem colocar lá no campo. Ou você pode também simplesmente ver aqui na caixa do produto e tem um número de série aqui. O mesmo número que aparece aqui é o número do smartphone lá também. Também tem, em outros casos, quando não se trata de smartphones, tem esse número aqui, ó. Que fica nesse adesivozinho, um número SN, como vocês podem verificar. Então vamos lá pra tela do computador agora pra eu mostrar pra vocês e digitar esse e-mail. Ok, digitei o e-mail aqui, mas tem um detalhe, pessoal. Vocês não precisam digitar o número aqui, a barra e o número 98. Eu tava colocando os últimos dois dígitos, até eu descobri que não precisava dos dígitos. Então aqui, você digita o código aí que tá aparecendo na tela, né? Pra verificar o produto. Pronto! Aí, tá lindo agora. Redmi Note 8, Netuno, azul, 4G, RAM, 64GB, ROM. Uma leitura bem meia boca essa minha aí. Mas aqui está dizendo parabéns. Você pode ter certeza de que seu telefone que você comprou é a versão internacional oficial. Então até aí tudo bem, a versão global é original, é oficial, tudo bem. Agora vamos voltar aqui a essa página e digitar o número SN desse produto aqui. Já que ele não tem o e-mail com os smartphones. Então o número de série aqui, você vai digitar também. É muito importante que vocês coloquem a barra também, porque eu não tava colocando e tava dando sempre erro. E eu não descobria o que era. E era justamente a barra que estava faltando. Isso quer dizer que a barra também faz parte desse número aí, SN. Então eu coloquei a barra aqui. Agora eu coloco o código QT7C. Verificar. E vamos lá ver. Pois bem, aqui não é um produto global, como tá mostrando aqui na tela do computador. Mas vocês podem ver que a mensagem diz o seguinte. Obrigado por escolher a Xiaomi. Ok, é um produto da Xiaomi realmente. No entanto, o dispositivo que você comprou não é uma versão global oficial. E a experiência do usuário pode ser afetada. Da próxima vez, compre a versão global oficial do dispositivo através de canais oficiais autorizados. Quer dizer, não é oficial e tá dizendo ali que a experiência pode ser comprometida por causa da questão do idioma, né? Mas na maioria dos casos, esses produtos que não é global vêm com idioma em inglês. Até aí tudo bem, porque os aplicativos vocês conseguem entender. O problema seria se o produto fosse apenas em mandarim e não em inglês. Então até aqui tudo bem. Alguns produtos que não é global ainda assim dá pra você utilizar, como por exemplo, smartband, fone de ouvido, roteadores. Agora hoje em dia, o único produto que não dá pra você utilizar se não for global são os smartphones. Principalmente os da Xiaomi que não permite mais trocar rum. Se for um produto chinês, é muito difícil você conseguir trocar rum. Porque a Xiaomi meio que trabalhou em um bloqueio pra não ser possível trocar rum. Então é melhor que você compre um produto global, se tratando de smartphones, do que um produto chinês ou qualquer outro produto. Até porque a maioria das lojas que a gente sempre recomenda aqui não vende mais produto que não seja global. Principalmente smartphones, porque isso causa um problema e causa até prejuízo pra própria loja. Porque se você receber um produto que você não estava esperando, você muito provavelmente vai querer devolver o produto. Aí vai ter prejuízo pra loja. Na questão do frete, né, porque ele vai ser obrigado a devolver. Isso faz parte do direito do consumidor, então é melhor que ele não venda produto que não seja global. Mas vocês viram que os produtos que eu consultei aqui são legítimos, são da Xiaomi. Embora um seja global, que foi no caso aqui do Redmi Note 8. Já o roteador aqui que também é da Xiaomi, mas ele não é global. Mas ainda assim eu consigo utilizar tranquilamente. Volto a dizer, o problema seria se fosse smartphone, mas não é esse caso aqui. Pois bem pessoal, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo pra vocês consultarem. Tem até um link de um artigo também que eu publiquei lá, escrevi tudo direitinho pra vocês saberem detalhadamente como consultar isso aí. Porque algumas pessoas podem encontrar dificuldade pra fazer esse tipo de consulta. Então tô deixando o link aqui do artigo com tudo descrito, tudo bonitinho pra vocês entenderem perfeitamente aí como consultar. Mas esse processo aqui é muito simples, eu não acredito que vai ter alguém ainda com dificuldade de fazer sua consulta. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se vocês puderem, vocês deixam o like nesse vídeo pra que mais pessoas alcancem essas informações que a gente passou aqui. Também se você é novo e gosta do conteúdo que a gente traz, já sabe né, se inscreve aí no canal. Pra ajudar a gente a bater a marca de 500 mil inscritos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.